Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, tô aqui pra fazer o início desse vídeo porque ele ficou bem grandão Coloquei na comunidade lá pra vocês votarem, né? Pra ver se vocês queriam um vídeo só ou dois, dividido aí Que ia ficar com 40 minutos, pessoal, dividido em dois aí, tá bom? E é isso aí, eu tô respondendo um monte de perguntas, pessoal Se você tiver feito alguma pergunta ou não tiver feito pergunta, mas tiver alguma dúvida Talvez eu vou estar respondendo sua dúvida aí de repente, né? Então presta atenção em todo vídeo aí, tá? Se puder curtir, compartilhar, vai ajudar muito aí, tá bom, pessoal? Não esqueça aí, quem não for inscrito ainda, passa a se inscrever no canal Deixa seu like aí, tá? Que vai dar uma força muito grande pro canal, tá bom? Vamos seguir com o vídeo aí E o Célia fez essa pergunta aqui Eu gostaria de saber se você tem vontade de mudar pra outro local Onde tem mais água, né? Ou até mesmo outro estado Então, é o seguinte, pessoal Eu não tenho vontade nenhuma de mudar daqui, não De jeito nenhum mesmo, pessoal, né? Agora eu falo assim, né? Eu não sei como vai ser o futuro, né? Eu não falo que nem a gente tem um ditado aqui Eu não vou cuspir pra cima, né, pessoal? Porque volta e cai no rosto, né? Então é o seguinte, vontade minha, pessoal, né? Por minha vontade mesmo e plano meu Eu não tenho vontade de mudar daqui, não Mesmo com a situação da água assim, né? É tentar resolver, pessoal, né? Do jeito que tá aqui, tá bom? A gente já tá aqui, já tem um tempo bom, né? A gente já tem um dinheiro investido aqui Então eu não tenho vontade nenhuma de mudar daqui, pessoal Ainda eu gosto do lugar, né? Não é só porque a gente já investiu Já tem as coisas aqui, não, né? Mas eu não tenho vontade de mudar daqui mesmo, não Gosto do lugar, pessoal, tá bom? Então, Marta Lemos, ela perguntou o seguinte Eu quero saber como planta abacaxi Em quanto tempo dá a fruta, né? Quanto tempo que produz Pessoal, esse aí eu fiz um vídeo Ela é membro do canal, pessoal Marta Lemos, ela se tornou membro do canal Então eu fiz um vídeo especial, pessoal Soltei lá pra ela primeiro, né, Marta? Você já viu aí Pra ela e pros demais membros, pessoal Nós temos três membros já no canal Elas vão ver com antecedência Como se planta abacaxi Eu fiz um vídeo bem especial E como se planta Em quanto tempo dá, né? Tudo certinho, pessoal Ó, pessoal, o canal aqui também Recanto Beira Rio Me fez uma pergunta aqui também É, pessoal, quem tem canal Vou deixar o link aí pra você Todos que me fizeram pergunta Que tem o canal Vou deixar uma lista com o link aí, tá bom? É, de quem fez aí Pra vocês quiserem ir lá conhecer, tá? Aí o Recanto Beira Rio, pessoal Fez a segunda pergunta É, também quero saber Qual o seu sonho de consumo Deu uma risadinha, né? É, pessoal É, relacionado à roça, né? A vontade que eu tenho aqui, pessoal Além da água, né? Que a gente não vai falar de água mais Que vocês já sabem o problema Que a gente tem com água e tudo mais, né? Então eu vou É Eu vou falar uma coisa minha, pessoal Um sonho que eu tenho, né? Relacionado à roça aqui Vou falar da roça mesmo, pessoal Um sonho que eu tenho Eu tenho a vontade, pessoal De ter um Eu tenho vontade de criar um cavalo, pessoal Tenho muita vontade de criar cavalo Eu vejo o pessoal andando de cavalo Eu gosto muito, pessoal Acho muito bonito, né? Eu tenho vontade de criar um cavalo, né? É uma vontade que eu tenho aí, né? É Eu acho que eu respondo a sua pergunta, né? É Qual o seu sonho de consumo, né? Meu sonho de consumo é esse aí Eu tenho esse sonho, né? Eu tenho mais um monte de sonho, né? Mas esse aí é um deles, tá? Eu acho que eu vou falar mais alguns Tem mais perguntas sobre isso É Mas aí Um é esse, tá? Eu tenho muita vontade de criar um cavalo aqui É Meu amigo Celso, pessoal Celso também perguntou aqui o seguinte É O que você ganha Dá pra pagar as contas todo mês? O negócio aqui é complicado, viu? Então, Celso É o seguinte Pra pagar as contas A gente se enrolando Dá pra pagar, né? O que a gente ganha aqui, pessoal Porque a gente tem as galinhas, né? Eu não vendo muita galinha aqui, pessoal, né? Nem os ovos também Mas assim A gente Quando a gente come A gente come, por exemplo Os ovos ou as galinhas A gente já tá deixando de gastar aquele dinheiro Com É Com carne, não é? A gente já não Por exemplo Hoje eu não vou comer carne Eu como ovos, né? Ou então Mata um frango Eu já vou deixar de De comprar ali R$20,00 de carne, pessoal, né? Ainda mais quando chega a visita Que a gente mata um frango Todo mundo come, né? Então já seria R$20,00 R$30,00 de carne aí, né? Que a gente tá economizando Então Com essas economias aí, né? A gente consegue Lidar com as coisas aí Mal, mal, né? Pessoal Vai passando Agora Eu não ganho mais o dinheiro Que eu ganhava aqui, pessoal Porque Eu parei com as hortas E reduzi um pouco Bem Um pouco não Bastante a quantidade de coisa Que eu tô fazendo pra vender aqui, pessoal Por causa que Eu não tô dando conta De cuidar das coisas aqui E fazer ainda As coisas pra me vender E sair vendendo, pessoal Então Reduzi muito As coisas que eu faço aqui, né? E aí O dinheiro que eu ganho aqui É Consequência disso, né? Diminuiu também, pessoal Então Então dá pra pagar as contas Mas Tem meses que a gente vai se enrolando Um pouquinho, pessoal, né? Não dá pra Pra fazer tudo que a gente quer No mesmo mês, não Tá bom? Ó, pessoal Graça Silva também Fez a seguinte pergunta aqui Sua Ela tá fazendo elogio primeiro, né? Sua família é muito Muito unida Tipo Unidos venceremos, né? O marido da P Eu moro aí no sítio É a Lena É Lene, pessoal A gente fala Muita gente fala Lena, né? Porque Tem hora que na hora que eu vou falar Eu enrolo um pouco a língua Pra falar Aí eu falo Tem gente que entende que é Lena Mas é Lene É Lenice O nome dela Ela chama ela de Lene, tá? Mas pode chamar de Lena também Quem quer não ter problema não Né, Lene? Ela vai cheir também É Ela tá perguntando Deixa eu responder a primeira pergunta, né? Ela tá perguntando Se o marido de P Eu moro aqui no sítio Ele mora aqui também Com a gente, né? A casa de P Eu aqui do lado, pessoal E a minha casa lá mais pra frente, né? É Mas é muito perto, né? Aí ele mora aqui também É porque assim Ele trabalha na roça, pessoal No mato, né? Aí quando ele tá achando serviço Agora mesmo ele tá trabalhando no mato, né? Ele trabalha em carvoeira, pessoal Então ele vai Fica 15 dias, né? Tem hora que ele fica um pouco mais Um pouco menos Aí ele vai e vem, né? Tem hora que ele quase não aparece Ele não gosta muito de aparecer também, não Nos vídeos, não Mas aí quando ele tá aqui Ele aparece pouco, né? Ele fica pouco aqui também E aparece pouco quando ele tá, tá bom? Agora mesmo ele tá aí, pessoal Ele ajudou a gente a plantar e tudo, né? Vocês viram que ele tava aí E eu acho que amanhã ou depois Ele já vai voltar de novo, tá bom? Mas ele mora aqui também Aí só que assim Tem tempo que ele tá muito aqui E tem hora que não tá quase, né? Deixa eu ver a outra pergunta aqui Graça Silva tá perguntando ainda Se a Helene foi pra morar em São Paulo Se ela foi pra morar Ela foi assim É quase pra morar, Graça Né? Eu vou responder a pergunta de mais gente Tem mais gente que quer saber isso também, né? Ela foi Pode dizer pra morar, né? Só que assim Meu cunhado já tá lá Já tem um tempo bom que ele tá lá Ele tá trabalhando Aí ela foi também pra trabalhar Talvez eles vão ficar muito tempo Talvez vão ficar pouco tempo, né? Não é pra morar definitivo, talvez, né? É que eles tem plano de vir embora Mas assim Dependendo dos trabalhos Eles vão demorar um tempo lá, né? Cauã que foi pra voltar mais rápido, né? Graça Silva perguntou também Se nós somos quatro irmãos, né? Nós somos quatro, pessoal Em quatro, né? Tem eu, Peu Lene e Lenilton, pessoal Eu vou falar o nome direito Pra vocês saberem, né? Meu nome é Silvio, né? Tem Peu Que o nome dela é Leonilda Lenice Que o apelido é Lene E tem Leonilton, pessoal Que nós chamamos de boca, né? Ou então de Lenilton Tá bom? É que nós falamos tudo assim, pessoal Cada um fala de um jeito Tá bom? Então nós somos quatro, né? São dois homens e duas mulheres, tá? É Ela perguntou aqui também, pessoal Graça Silva ainda Ela fez uma pergunta só Eu tô me enrolando Porque eu tô separando Nas perguntas aqui, tá? Nenhuma pergunta só Ela fez várias perguntas, né? Então ela perguntou aqui também É Se o sítio é só meu Ou você é da família, pessoal É Aqui eu considero que é da família, né, pessoal? Quando a gente for vir pra fazer casa Quem for vindo vai fazendo casa, né? É Tem eu e meus irmãos aqui Então Eu não falo que é só meu, não, pessoal, né? É Então quem vai vindo vai fazer nas casas, né? A gente é assim, né? A gente não tem plano de vender pra dividir Né? Pra falar que é meu e que é seu dividido, não, pessoal É de todo mundo aqui Então É mais ou menos assim, né? É Aqui, aqui, pessoal Foi o seguinte Eu contei em um vídeo aí Que minha mãe tinha me dado um terreno Um tempo atrás, né? É E aí Quando ela me deu assim Mas pra condição de eu não vender fácil, né? Ela me ajudou meus irmãos tudo, né? Que nem eu contei em um vídeo aí atrás Tem bastante tempo já Então Quem é novo não viu, né? Ela ajudou eu e meus irmãos todos aí, né, pessoal? Pra mim Ela deu terreno É Pra quando eu pudesse eu fazer a casa, pessoal Então Eu fui pra São Paulo E meu irmão que tava aqui Aí apareceu essa terra aqui Pra gente comprar, né? A oportunidade Eu sempre tive vontade de morar na roça demais Eles tudo moraram, né? Eu não cheguei a morar na roça antes E eu sempre tive muita vontade Parece que eu morava ou então Eu não morava mesmo Pra ter tanta vontade, né? Às vezes quem mora na roça Não tinha tanta vontade que nem eu de morar É E aí, pessoal Eu tinha esse terreno lá Que a mãe tinha me dado Quando apareceu essa oportunidade A gente vendeu esse terreno Pra dar entrada na terra aqui, né? E aí ia fazer o seguinte Ia ser Eu ia dar entrada no terreno, né? Com o terreno, né? Passei meia parte Minha mãe ia dar um pedaço um pouco também Que ia ficar no caso de A primeira parte era 10 mil, pessoal, né? Ia ser 10 mil a primeira parte aqui Que nós compramos E aí ia ser assim A gente ia vender o terreno e dar a parte E o restante ia dar em dinheiro A mãe ia dar E meu irmão também Depois, pessoal Teve um amigo da gente Que comprou um pedaço junto com a gente, né? Ele comprou aqui um pedaço aqui Que são A gente mede por prato, pessoal É 10 pratos primeiro Que a gente tinha E depois o meu amigo comprou mais 3 pratos Ele comprou junto Na mesma época que a gente comprou Ele comprou A entrada que a gente deu, pessoal, né? O dinheiro que a gente deu de entrada Serviu pra entrada do dele Pra depois ele ir pagando, tá? E aí ele deu de vender depois Aí meu irmão tinha feito um acordo com ele assim Pra... Quando eu vim aqui Eu tava em São Paulo, né? Eu vim, aí eu dei ele uma parte do dinheiro, né? Dessa outra parte que a gente comprou E meu irmão ia fazer um muro pra ele Em volta de um terreno lá E meu irmão ia fazer um muro lá Pra ser a outra parte lá Pra ficar pra ele esse pedaço Então, depois, pessoal Aconteceu um acidente Com esse rapaz Ele veio a falecer, né? Então ele não fez um muro, pessoal Ele não fez um muro Aí eu vim depois de novo Quando eu vim já é definitivo Eu peguei e terminei de pagar, pessoal Porque meu irmão A condição dele era de fazer um muro, né? Ele não fez plano Não fez trato de pagar em dinheiro Então eu peguei e vim, pessoal Eu tinha o dinheiro da rescisão e tudo, né? Aí eu paguei essa parte do... Essa outra parte aí que tava faltando, né? Então ficou mais ou menos assim, pessoal Mas só que meu irmão Ele não pagou assim a parte dele, pessoal, né? Ali no caso Mas ele investiu muito dinheiro aqui, pessoal, né? Ajudou muita gente aqui No começo aí com o motor, pessoal Com tudo, né? Tem um monte de mudas de planta Aquele que comprou daqui, pessoal, né? Então eu sempre investi muito aqui também, né? Na medida que a gente pôde, né, pessoal? Ainda ia me ajudar demais também, né? Deixa eu ver aqui Ela ainda tava falando aqui Que ela fez muita pergunta Porque ela é muito curiosa Mas é porque assim, pessoal Tem hora que eu falo com vocês, né? Nos vídeos aí Mas eu não explico direitinho Então tem muitas dúvidas mesmo, né? É normal ter muita dúvida Porque eu não falo direitinho as coisas Quem é quem, às vezes, né? Fica faltando isso aí Eu não falo quem é quem O que é, o que não é Como que é e como que não é Mais ou menos isso aí Vocês não entenderam nada, né? Já não tava entendendo Agora que não entendeu mesmo, né? Ó, pessoal A Luisa Domingues aqui também Ela tá perguntando assim Quando vai ter manga? Ela perguntou A primeira pergunta Pessoal, os pés de manga aqui Alguns, né? Porque a gente plantou aí Alguns já tão produzindo já, né? É, já Alguns são plantar de semente E alguns são muda enxertada, né? Então agora já tá produzindo, pessoal Uma parte delas aí já tão produzindo Graças a Deus Tem uns pés que tá bonita E cheio de manga mesmo, né? É a primeira vez que vai dar aqui, pessoal Que vai dar manga aqui de casa mesmo O ano passado deu uma manga sozinha E um pé ali Que era enxertado Deu só uma Aí esse ano, graças a Deus Já tem uns pés que tá bem carregado de manga Então daqui mais Mais um mês ou dois Eu não sei o tempo que vai levar ainda, né? É, mas Mas eu acho que daqui mais um mês ou dois Vai ter muita manga aí Que fé em Deus, né? Ela perguntou também Cadê meu cabrito? Então, pessoal A Luisa Domingues A gente conversa muito aí É uma brincadeira que ela fez, né? É, do cabrito Que ela falou que gostava de comer cabrito Mas ela tinha dó de se ver e matar Ela não comia, né? Aí eu falei que eu ia mandar pra ela Uma banda de um cabrito Uma hora dessa Agora eu vou mandar um cabrito em treino, né Luisa? Sueli Bernatis, pessoal Fiz uma pergunta aqui também Ela deu boa noite, né? Que foi na hora que ela postou lá E falou assim O que você sonha além do poço artesiano? É É duas perguntas aqui Deixa eu responder a primeira Ela tá perguntando o que é o sonho Além do poço, né, pessoal? Pra ter água aqui O que é o sonho? Pessoal, meu sonho mesmo De verdade É da gente ter renda Pra não precisar sair daqui Vocês viram aí, né, pessoal? Que a manhinha foi pra lá Começou a fazer as hortas Acabou a água lá Ela foi junto com minha irmã, né? Acabou, pessoal A gente tem dívida pra pagar Então, às vezes A gente tem que correr atrás do dinheiro Se você não achar aqui A gente tem que correr fora, né? Pessoal, eu tô olhando aqui Pro lado Tem hora que eu fico me olhando Deixa eu voltar pra aqui Pra vocês me verem direito E eu tô olhando pra vocês, né? Que nós estamos conversando É Então, assim, pessoal É Que nem eu tava falando pra vocês, né? É A gente tem dívida Então, na hora que chega A hora de pagar a dívida A gente tem que correr atrás do dinheiro De todo Com até jeito Se a gente não achar aqui A gente tem que correr pra fora Meu outro sonho, pessoal Além do poço, né? Meu outro sonho É a gente ter renda aqui dentro, pessoal Pra não precisar a gente sair Vocês viram que o Kaon tava com vontade Eu não falei pra todo mundo aí, né? Mas as pessoas sabem Ele tá doido pra comprar uma moto, pessoal Que ele gosta muito de andar de moto, né? Então ele pegou e foi pra São Paulo Pra trabalhar um pouquinho lá A gente tem que correr A gente ter renda aqui dentro É renda assim, pessoal Não é pra abusar Pra ter milhares de dinheiro, não, né? Não tem vontade disso, assim Mas dá a gente ter o básico, pessoal Pra quando a gente quiser uma coisa É, por exemplo Kaon tiver o sonho de comprar uma moto Que nem ele tá com vontade, né? Não é dinheiro pra comprar de uma vez Uma moto nova à vista Mas um dinheirinho Pra gente conseguir comprar, né? Parcelado ali Ou conseguir comprar À vista uma mais usada Tipo assim, pessoal, tá? Era só isso mesmo Que é o meu sonho aqui Mais um, né? Eu sei que a gente vai conseguir Pai em Deus Tá bom? Ela perguntou também Se eu tenho namorada Eu não tenho namorada, não Sou solteiro É, tem outra pergunta relacionada a isso Então por enquanto Vai ser só isso aí, tá? É Deixa eu ver aqui a próxima pergunta Celso falou aqui o seguinte, pessoal É, morar na roça Tem seu lado bom Né? É, no seu ponto de vista Qual o lado ruim de morar na roça? Então, Celso Assim, eu vou responder pra Celso aqui Mas é pra vocês todos, né, pessoal? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso aí E isso aí dava um vídeo inteirinho, pessoal Só falando disso, né? Tem muita gente que quer morar na roça Que tem a vontade de morar na roça É, e às vezes tem gente que quer vir pra roça Pra descansar Mas morar na roça dá trabalho, pessoal, né? Depende muito do ponto de vista da pessoa Que a pessoa vem pra fazer O tamanho da roça Que é do sítio que for, né? É, então É muito trabalho, né? É, no meu ponto de vista Um ponto negativo Que eu ia apontar, pessoal É a distância, às vezes, das coisas, né? Aqui nós estamos um pouquinho longe da cidade, né? É bom pra um lado, né? Eu já pergunto um lado negativo Mas eu já tô falando outro bom Sai uma priazinha correndo ali, pessoal Tem umas priazinhas que ficam aqui dentro do galinheiro Eu tô dentro do galinheiro pra gravar Então, a distância é grande Às vezes você precisa de uma coisa, né? Você tem que se virar, né? Então eu acho que é mais um ponto positivo No fim das contas, pessoal Mas se, por exemplo, a gente precisar de uma coisa rápido Precisar de ir num médico rápido É um pouquinho demorado, pessoal A gente é 24 quilômetros daqui da cidade, né? Então eu acho que esse é um ponto negativo, né? Se a gente tiver coisa pra vender, pessoal Por exemplo, né? A gente tem que se deslocar Na distância grande, né? Dependendo do que a gente for levar Pode danificar, né, pessoal? A gente produziu um pouquinho de tomate Cereja aqui uma vez, né? Aqueles tomatinhos compridos E aí a gente levou desmaduro, pessoal Chegou na rua quase uma... Mais um caldo puro, né, pessoal? Porque não tem como, às vezes, né? Na distância Então depende, pessoal É porque aqui a gente não tem carro A gente tem a moto, né? Aí tem o ônibus que tem Faz viagem também Mas não é todo dia, pessoal Pra gente poder ir, né? Então eu acho que isso é um ponto negativo Mas depende muito Das condições da pessoa também, né? Dependendo da condição Isso não é um ponto negativo, não Mas pra nós Pra mim aqui Eu acho que isso é um ponto negativo, né, pessoal? Mais um que eu vou apontar aqui Na hora que chove, pessoal Às vezes falta energia, né? Falta internet Mas isso aí eu acho que é normal De quase qualquer lugar aí também, né? Tá bom? Denise Masculino de Barros Perguntou aqui também, pessoal Qual a cidade ou localidade Do sítio de vocês? Então Eu já falei em alguns vídeos Mas como eu tô falando Tem muita gente que chega nova Não sabe, né? E às vezes não vê eu falando aí Eu moro aqui, pessoal Em Cândido Salles É no sudoeste da Bahia E Aqui é bem pertinho de Minas, pessoal Divisa, né? Aqui do lado tem Deixa eu ver uma cidade de Minas aqui Tem Divisa Alegre Tem O que mais, meu Deus? Eu não vou lembrar de todo mundo aqui Eu vou falar agora Eu não vou lembrar de todo mundo É ter um monte de cidade de Minas Aqui pra frente, pessoal Né? Aqui a gente está A gente bela no Rio Pardo, né? Do outro lado do Rio Pardo Já é uma parte Em alguns lugares Já é Minas, já, né, pessoal? Pra cima tem o Machado Mineiro Que fica a barragem Desse rio nosso aqui Então é assim, pessoal Nós estamos aqui pra lá Já é vitória da conquista, né? A primeira cidade E assim Nós estamos aqui Bem no comecinho da Bahia Pra quem vem Pela BR-116 Do lado de Vindo lá de São Paulo De Minas pra cá Pela BR-116, pessoal A primeira cidade da Bahia É a nossa aqui Cândido Salles é a minha cidade E eu moro em um povoado Que chama Barra da Lagoa, pessoal Tá bom? Juscelia Senna, pessoal Juscelia Senna fez mais uma pergunta Aqui também Foi a primeira que eu respondi E foi dela E agora mais uma que ela fez aqui É... Ela está perguntando Se eu penso em me casar E ter filhos, né? É duas perguntas Mas dá pra me responder junto Então Pense em me casar sim Só não tenho pressa É mais ou menos isso aí, pessoal Eu penso em me casar, né? Pense em ter filhos, né? Com fé em Deus É quem vai dizer adeus Mas eu tenho vontade sim, pessoal Só que eu não tenho pressa Meus irmãos ficam pegando meu pé Às vezes, né? Que já estava na hora Mas eu não tenho pressa, pessoal Aí na pergunta dela, pessoal É... Minha amiga Wanda Também fez uma pergunta, né? Respondendo o comentário dela Fez uma pergunta aqui É... Ela falou que ela também Queria saber, né? Se eu tenho alguma decepção amorosa Então, pessoal Não tenho, não Não é que eu tenho, né? É porque assim Eu não arrumei, pessoal Pra mim É namorar pra casar ainda Porque eu não... É que nem eu falei pra vocês Eu não tenho muita pressa Eu tenho vontade de Na hora que eu tiver mais condições, pessoal Eu vejo como é que estão as coisas hoje em dia, né? Então Eu não tenho pressa Eu tenho vontade de ter condições, né? Eu acho que é muito bom A gente construir a vida com a pessoa Lutar, batalhar Pra conseguir as coisas devagarzinho Os dois, né? Unido ali Até a gente conseguir tudo Eu acho que o gosto é muito melhor No fim das contas, né? Mas é assim, pessoal Eu sou muito... É... Muito primeiro eu estar preparado Pra depois É arrumar alguém, pessoal É mais ou menos isso aí, né? Na hora que eu tenho vontade De estar com a minha casa pronta Pra mim ter uma renda, mais ou menos Pra eu não passar perdo, pessoal, né? E minha amiga Neuza Fez uma pergunta aqui também É... Olá, amigo Parabéns por ser simples e trabalhador Alguém da sua família Frequenta a igreja evangélica? E falou aqui também Deus abençoe Eu já vou falar aqui amém Tá bom, minha amiga Neuza É o seguinte Aqui assim A gente não frequenta a igreja Pra frequentar mesmo Acho que não tem ninguém aqui Daqui da gente não, né? Eu, maninha, Peu Né? Meus irmãos aqui não, pessoal É... Quem frequenta a igreja regularmente não A gente vai, mas é difícil, né? A gente não costuma ir muito na igreja Aqui no povoado da gente Tem a igreja adventista, pessoal Aqui, né? No povoado da gente Tem a igreja adventista aqui Quando eu tava na cidade Eu ia em uma igreja lá, né? Antes de eu ir pra São Paulo, pessoal Depois que eu fui pra São Paulo Eu frequentei a igreja mais manhã Porque ela sempre ia lá também, né? Agora aqui, pessoal Ela é longe afastado, né? E a gente não costuma ir na igreja, pessoal Tá bom? Prontinho, pessoal Então é isso daí Como vocês tinham pedido aí Eu fiz lá uma votação Pra ver se vocês queriam Um vídeo grande ou pequeno, né? Pessoal Então eu dividi o vídeo em dois Foi a decisão de vocês aí Ficou dois vídeos aí Na média de 20 minutos, né? Pessoal Eu tô respondendo as próximas perguntas aí As que eu não respondi nesse vídeo Vai estar no próximo aí Tá bom, pessoal? É, tô aqui do lado de um pezinho de coco licuri, pessoal Olha só Tem dois cachos desse lado Tá saindo mais um aqui, ó Ponto errado, tá? E é isso aí, pessoal Logo, logo vai ter um Quando ele estiver bom, pessoal Tá verde ainda Daqui um dia eles vão cair Vão secar E a gente costumava Quando era pequeno Quebrar eles e faz um Tirar as pilotinhas, pessoal E faz um cordão assim Pra pendurar no pescoço E a gente vai comendo, né? Quando era criança Fazia muito isso Se der certo aí Eu posso fazer pra vocês Logo, logo Pra vocês verem como é que é Tá bom, pessoal? E é isso aí As próximas perguntas Como eu disse Vai estar no próximo vídeo Tá bom, pessoal? Fui em Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau